É um projeto de integração entre o Ministério Público e a Secretaria da Fazenda, visando a repressão dos crimes de sonegação fiscal em Santa Catarina. A repressão penal que se faz nesse tipo de criminalidade tem por objetivo, acima de tudo, a educação. Demonstrar às pessoas a importância do recolhimento dos tributos e da correta destinação. Ninguém faz nada sozinho. O Ministério Público reconheceu isso há muito tempo em Santa Catarina. Os valores que são sonegados dos cofres públicos superam em muito os valores que, de fato, são desviados por corrupção. Nós precisamos também não só cuidar da forma como os recursos saem, mas principalmente garantir que eles entrem. Essa premiação demonstra um reconhecimento de que nós estávamos no caminho certo. De que realmente investir nisso, investir nessa integração, era algo que permitiria uma maior eficiência da nossa atuação no combate à sonegação fiscal.